O está preso aqui em São Paulo, um bandido que fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de casas. Me dá as imagens por favor, Fabiola Rabo de Arraia entra no caso. Na casa de um dos bandidos, a polícia encontrou inclusive pertences de uma vítima que teve a casa invadida. Põe no ar para o Brasil. Uma quadrilha especializada em assaltos a residências foi desarticulada pela polícia. Os investigadores do DEIC receberam informação de um roubo que aconteceu no último dia 5 em Perdizes. Na quadrilha, dois bandidos foram identificados. Segundo a polícia, a quadrilha agia da seguinte forma. Geralmente, um criminoso chegava na casa se fazendo de entregador de encomendas para ter acesso à casa. Quando a vítima abria a porta, os três criminosos entravam já armados, rendendo a família. E foi exatamente assim que aconteceu na casa em Perdizes. Só que quem foi rendido primeiro foi o vigia. Quem abriu a porta para pegar a encomenda foi o vigia. Depois que ele foi rendido, mais cinco pessoas foram rendidas também. Principalmente uma senhora de 75 anos que chegou a ser agredida por essa quadrilha. Segundo a polícia, um bando bastante violento. Eles chegaram lá já com uma informação privilegiada. Já dizendo onde é o esconderijo que tem o dinheiro guardado. Então, isso a polícia tem certeza. Da fita dada. Porque esse bando já chegou na casa sabendo que tinha dinheiro. A partir dessa informação, a polícia começou a investigar. E dos quatro integrantes, dois foram identificados. Dos dois que foram identificados, um foi preso. 14 dias de investigação e a polícia hoje chegou até Cláudio Carvalho. Com ele, muitos objetos roubados. Inclusive, na hora em que ele foi preso pela polícia, ele ficou sem saber por qual crime que ele estava sendo preso. Então, a polícia acredita que é uma quadrilha que já vem agindo há muito tempo, principalmente por conta da quantidade de objetos roubados. Até agora, a polícia continua investigando. Nenhuma outra vítima apareceu. Mas Cláudio Carvalho vai continuar preso. O modo desoperante, geralmente, é por meio de pavor mesmo. Eles causam terror na vítima no intuito de ter informações de onde estão guardados os bens de valores. Que geralmente são... Numa residência, geralmente está escondido em algum lugar. E eles fazem realmente uma pressão psicológica nesse intuito. Muitos relógios, joias, bolsas, óculos, tudo que eles viam de valor, eles saíam levando. A polícia disse que eles tinham sempre preferência por objetos de marca, que eles sabiam que eram caros. Então, a polícia apreendeu todos esses objetos, foi trazido e Cláudio Carvalho foi preso. Até porque a polícia já tinha pedido o mandado de prisão temporária contra Diogo de Andrade, que continua sendo procurado pela polícia, assim como também Cláudio Carvalho. Esse mandado de prisão temporária foi cumprido. Ele está aqui, já prestou o depoimento, confessou realmente que ele faz parte de uma quadrilha e que assalta residências e as investigações continuam. A polícia agora busca encontrar Diogo de Andrade e também busca identificar os dois integrantes dessa quadrilha que estão faltando. Cláudio Carvalho permanece preso. Ele já tinha passagem pelo crime de roubo. A polícia agora entra com o pedido de mandado de prisão preventiva. A gente percebeu até conversando com ele que no primeiro momento ele não sabia nem qual crime estava sendo investigado. O Cláudio saiu recentemente da prisão e mesmo assim ele já saiu e partiu para cometer novos crimes.